Hoje, aqui em Israel e em todos os lugares do mundo, começa a festa de Hanukkah, que é uma festa tradicional para a comunidade judaica. E tem um certo alimento que é muito, muito tradicional nessa festa, que é o Suv Galiah, que é um bolinho tipo o sonho do Brasil, muito gostoso, e que a gente vê aqui em todos os lugares, é muito interessante, porque você vai numa clínica médica, eles te servem a Suv Galiah, se você vai numa escola, as crianças ganham Suv Galiah, todos os supermercados têm Suv Galiah para vender, e tem de todos os tipos, tem com recheio, sem recheio, com doce de leite, com chocolate, com mel, e sem nada também, é muito gostoso, super engordativo, mas muito tradicional para essa época. Os alimentos oleosos foram feitos para simbolizar o milagre de Hanukkah, desde a primeira celebração. O historiador de alimentos, Gil Marx, escreveu que a primeira receita para o Donut de geleia foi encontrada em 1485, num livro impresso em Nuremberg, na Alemanha, e foi um dos primeiros livros a ser impresso na prensa de Johannes Gutenberg. A receita original do Donut não tinha buraco, mas sim um bolso cheio de massa e cheio de geleia. Claro que com o passar dos anos, eles foram aperfeiçoando e começaram a inventar outros recheios, como doce de leite, chocolate, mel, halvá, e uma série de outros recheios deliciosos. Hoje em dia, tem docerias que fazem verdadeiras esculturas com esses bolinhos e ficam uma delícia. Ao longo do século XIX e XX, a tradição dos donuts de geleia viajou com os judeus poloneses onde quer que emigrassem. O Suvganiyah dá emprego aos israelenses, porque toda a área de panificação, transporte e merchandising giram em torno disso nessa época do ano.